Música Senhor, conheces quem eu sou e não sou? Acompanhas cada passo que eu dou Onde é que eu estivero? Tu estarás também Mando eu a te clamar Onde é que eu estivero? Onde é que eu estivero? Juntas mãos Pra que eu possa me tornar Mais um novo pato Vai adoração Meu Deus Eu te dou Meu coração Tenho que ir Onde é que eu estivero? Qual é que eu estivero? Você estará no colômetro do meu Pai Ensem-me comigo para o Senhor Preparando a localidade Eu quero ver, mas te livra em bom lugar Senhor, conheces que eu sou a me consome Apanhas cada passo que eu Onde quer que eu estiver, tu estarás também Quando eu a ti mamar, tu me ouvirás Senhor, perdoa o que quer que eu estiver Apanhas cada passo que eu possa me tornar Para o mundo, para a tua adoração Que eu ir, eu te dou, meu coração Eu ir onde tu, Senhor, estás Eu quero estar de um bom trono do meu Pai Este lindo e bom lugar, eu sei Que o mar do Pai está Eu quero ir, neste lindo e bom lugar Este lindo e bom lugar, eu sei Que o mar do Pai está Eu quero ir, neste lindo e bom lugar Eu quero ir, neste lindo e bom lugar E aí